Música Olá internautas do Notícias de Belfor Roxo, boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui de Santa Amélia, da primeira igreja batista de Santa Amélia, onde aconteceu ainda há pouco a reunião do Conselho Comunitário de Segurança. Acontece todo mês e desta vez eles trouxeram aqui para a igreja batista de Santa Amélia. Nós vamos tentar aqui fazer uma entrevista aqui com o presidente, ele que já está aqui, o presidente Clay, com o vice-presidente, com o Everton, também com o primeiro secretário, que é o Isaac. Bom, você que está acompanhando ao vivo, essa reunião foi bastante proveitosa. Diversas pessoas estiveram aqui presentes, falaram, policiais militares, capitão da PM, também outras. O delegado da 54DP esteve aqui presente também compondo esta mesa. O major esteve aqui representando o 39º Batalhão, vocês estão vendo aí nas imagens. O delegado da 54DP, o major que representou o 39º Batalhão, o secretário da Mulher, o pastor que é responsável aqui pela igreja, o Isaac, que é o primeiro secretário do Conselho Comunitário. Enfim, foram diversas pessoas que falaram aqui, fizeram uso do microfone, foi falado aqui sobre a intolerância religiosa, foi falado aqui também sobre a questão da violência contra a mulher, e foi falado aqui sobre essa questão do tráfico, da milícia, aqui na cidade de Balfo Rocho, dos roubos, da falta de registro de ocorrência e a importância do registro de ocorrência. Enfim, foi uma reunião bem proveitosa desse Conselho Comunitário de Segurança. E eu vou aqui agora falar com o presidente, o presidente Clay, que é o presidente do Conselho. Tudo bem, presidente? Graças a Deus. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre essa iniciativa de estar trazendo o Conselho Comunitário de Segurança para outras regiões, além do 31º Batalhão, que era onde era feito na gestão anterior, e hoje você trouxe aqui para a Primeira Igreja Batista de Santa Amélia. Na verdade, essa é uma decisão de todo o Conselho, dos membros natos do Conselho, para que nós pudéssemos fomentar uma participação mais ativa da sociedade civil. Esse é o verdadeiro objetivo do Conselho Comunitário de Segurança, é a participação dos munícipes aqui de Balfo Rocho. O povo de Balfo Rocho, debatendo junto com as autoridades responsáveis pela segurança pública do município. O Conselho Comunitário de Segurança se reúne mensalmente? Como é feita as reuniões? Toda última quinta-feira do mês, às 10 horas da manhã, nós estamos nos reunindo, juntamente com os membros natos do Conselho, o comandante do 39º Batalhão e o titular da 54DP. E o local vai de acordo com a demanda, né? Ou como é que funciona a escolha do local? Exatamente. No mês de fevereiro, estaremos reunidos na Igreja Batista Memorial, em Balfo Rocho, ali na Rua Argentina, no centro. No mês de março, numa associação de moradores no bairro do Vona. Tudo isso fica disponível na página do Conselho, no CCS, a ISP 39, do Facebook. Obrigado, presidente. Parabéns pela reunião. Nós é que agradecemos e pedimos a participação de todos os munícipes de Balfo Rocho. Juntos, nós somos fortes. Agora o Balfo Rocho e esse unido torna-se imbatível. O nosso objetivo é... esse conselho não tem conotação política, não tem remuneração. São homens e mulheres de bem do município, contando com o apoio principalmente hoje de lideranças religiosas e comunitárias para uma segurança pública digna para a nossa cidade. Um abraço carinhoso a todos. Que Deus vos abençoe. Vou aproveitar aqui que o pastor Jonas está aqui. Ele que é o pastor aqui da igreja, que abriu espaço e disponibilizou para que essa reunião acontecesse. Por que você fez isso e qual é a importância do conselho comunitário para a população? O conselho comunitário já existe há bastante tempo. Nós temos podido estar no conselho comunitário há alguns outros anos. Em uma das últimas reuniões, uma das pessoas que representam o conselho de Nova Iguaçu falou das dificuldades. Nós entramos em contato com um pastor de uma outra igreja em Nova Iguaçu e foi feito numa igreja com uma representatividade muito grande. Creio que vocês puderam testificar aqui. Nós temos pastores de várias denominações, não especificamente de uma denominação. E também líderes. Temos empresários daqui da localidade. Nós convidamos e eles vieram com tranquilidade. Creio que por uma questão de segurança não foi filmado, mas nós vimos pessoas da comunidade falando das demandas, das dificuldades. Ontem mesmo um carro tentou ser assaltado de uma senhora aqui atrás. Quer dizer, a polícia tem trabalhado, o governo tem feito, o prefeito da nossa cidade tem mudado o status quo da cidade. Nós estamos com uma iluminação diferenciada, mas as manchas criminais elas existem. E nós precisamos ajudar. Então, como pessoas moradores, nós estamos aqui para nos ajudar, juntarmos as pessoas que têm buscado trabalhar. Agradeço vocês aqui estarem notificando isso, noticiando isso. E a próxima reunião se dará também numa outra igreja, mas a igreja não é apenas o único lugar. Nós vamos fazer também em centros comunitários. A intenção é sair de alguns lugares que possam impedir a que a população se faça presente. Facilitar o acesso à população. Facilitar o acesso à população. E ao mesmo tempo dizendo que ela não está só. Que ela está, ela tem possibilidade de ser ouvida, de ser atendida, como não somente o governo do município, como as autoridades. Tivemos a presença do delegado da nossa cidade. Eu acho que com a demanda que nós temos em nossa cidade, o delegado sair para aqui, demonstra a seriedade, o comprometimento dessas ações para conosco. Eu agradeço. E nós, como igrejas e pastores, estamos orando pelas autoridades constituídas sobre nós. Essas autoridades, elas têm poderes sobre nós, igrejas. Sobre nós, pastores. E nós temos que orar e sustentá-los através da palavra de Deus. Muito obrigado. Obrigado, pastor Jonas. Ele que é responsável pela igreja e abriu esse espaço para que a reunião do Conselho Comunitário de Segurança pudesse acontecer aqui. Nós vamos aqui entrevistar, muito obrigado, pastor. Vamos aqui entrevistar o Isaac. Ele que é primeiro secretário aqui do Conselho Comunitário de Segurança. Está aqui conversando com o Batinga. Ele que fez uso da palavra aqui também, nessa reunião. Falou de uma demanda lá da região central. Mas, Isaac, você que já foi presidente também do Conselho Comunitário. Nós estamos ao vivo aqui com o pessoal que está nos assistindo. Essas demandas, o que faz a partir de agora, ouvida as demandas da população, o que acontece? Bom, agora nós iremos formalizar por uma ata oficial, encaminhar para o Instituto de Segurança Pública. E, com isso, fazer a cobrança aos responsáveis pelas demandas. Seja da Secretaria da Mulher, como tivemos aqui algumas demandas. Ou seja o pró-delegado, titular da delegacia, com a questão do atendimento. Ou o comandante do 39º Batalhão. E, esse tempo que você está à frente do Conselho Comunitário de Segurança, você já viu diversas coisas, né? Qual a importância dessa reunião acontecer e, principalmente, da participação da população? Imprescindível. Agradecendo aqui esse canal com a imprensa, porque a imprensa em si ajuda muito a divulgar. Eu sempre sou repetitivo nas entrevistas que faço, porque a cidade precisa disso. E ser cidadão é participar. Segurança Pública é uma responsabilidade de todos. Não é simplesmente a polícia matar, dar tiro ou morrer. Não. É a sociedade fazer a sua parte. Toda última quinta-feira do mês existe a reunião do Conselho Comunitário. O presidente falou que agora vai ser no centro de Belfort hoje. Confirma pra gente. Sim, toda quinta-feira de cada mês temos as nossas reuniões. Elas acontecem às 10 horas da manhã. E temos a nossa página pra informação. Lá no Facebook você vai colocar arroba CCS Belfort Rocho. E lá tem todo o histórico, tem todas as agendas e os nossos principais eventos. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, você que está nos assistindo, acompanhando aqui o Notícias de Belfort Rocho, nós acompanhamos a reunião do Conselho Comunitário de Segurança que aconteceu aqui na primeira Igreja Batista, aqui em Santa Amélia. Bom, foram diversos assuntos abordados, como intolerância religiosa, violência contra a mulher. Foi falado aqui também sobre a questão do boletim do registro de ocorrência, a importância do registro de ocorrência pra que possa ser realizada a mancha criminal. Enfim, nós fizemos uma entrevista com o presidente, fizemos uma entrevista com o secretário, estamos também com o pastor responsável aqui que abriu esse espaço e agora nós estamos aqui com o Everton, ele que é vice-presidente desse conselho, ele também é policial, militar. E Everton, esse conselho é muito importante e principalmente importante a participação da população. Hoje vocês têm inovado, fazendo com que o conselho faça as reuniões em alguns locais pra facilitar esse acesso à população. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre as pessoas participarem do Conselho Comunitário trazendo as demandas pra esse conselho, que logo em seguida serão oficializadas as autoridades competentes pra cada demanda aqui feita pela população. Exatamente. Hoje o conselho foi criado, na verdade já existia, porém estamos implantando a nova diretoria, implantou o itinerante. As reuniões são itinerantes. Cada mês vamos fazer diversos bairros, através que a gente possa estar ouvindo a população e estar levando essa demanda pro 39º e pra 54º DP e das demais autoridades competentes, entendeu? É necessário que a população se faça presente, traga as informações. Caso não queira se identificar, pode passar pessoalmente, através do telefone ou o beletinho, o que seja, entendeu? É muito importante que a população venha fazer parte do nosso conselho comunitário. Obrigado, Everton. Então é isso aí pra você que está em casa nos assistindo. Mais uma reunião aconteceu. A próxima é na última quinta-feira do mês que vem. E vocês acessem aí a página do Conselho Comunitário de Segurança, CCS, Belford Rocho, pra vocês terem mais informações sobre quando e como haverá a próxima reunião. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de curtir e compartilhar a nossa página. Tenha uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.